Música Amor, cadê a Giovana? Já tá dormindo, amor O quê? Dormindo ainda? Tá dormindo, Giovana E que horas são? Meio dia, amor O quê? Vai dar meio dia, Giovana, dormindo? Ah, isso não vai ficar assim, não Já tá dormindo, Giovana Bora, minha filha, tá na hora de acordar Hoje nem me pesa pra sair Meu cabelo nem vou pentear Vou ficar aqui no meu cantinho Feito mesmo nem banho tomar Ah, isso não vai ficar assim Meu amanhã toda já passou das doze Se levanta e vai estudar Abre seu caderno e só depois tu come Giovana, Giovana Deixa de preguiça e sai logo dessa cama Giovana, Giovana Pensando que aqui é a casa da mãe Joana Giovana, Giovana Deixa de preguiça e sai logo dessa cama Giovana, Giovana Pensando que aqui é a casa da mãe Joana Hoje nem me pesa pra sair Meu cabelo nem vou pentear Vou ficar aqui no meu cantinho Feito mesmo nem banho tomar Ah, isso não vai ficar assim Meu amanhã toda já passou das doze Se levanta e vai estudar Abre seus cadernos e só depois tu come Giovana, Giovana Deixa de preguiça e sai logo dessa cama Giovana, Giovana Pensando que aqui é a casa da mãe Joana Giovana, Giovana Deixa de preguiça e sai logo dessa cama Giovana, Giovana Pensando que aqui é a casa da mãe Joana Vemjuda e sai logo dessa cama Bora, bora, bora Vamos se levantar Vamo estudar Ito É a paródia da Viu Stupid Vem pra ninguém não Simbora, Simbora Viu Ito Ito E aí, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, se gostou, dê o like e se inscreve no meu canal. É isso aí, pessoal, se inscreva aí no canal GigiTuber, essa foi nossa primeira parolha. Se vocês tenham gostado, se inscreva aí no canal, pede aí o papai e a mamãe para se inscrever aqui, ó, no canal GigiTuber, tá certo, pessoal? É só chamar o papai e a mamãe para se inscrever, igual os meus pais que estão aqui. E se gostou, dê o like e se inscreve no canal. Se inscreve aqui no canal do GigiTuber. Tchau, pessoal, tchau. Tchau.